Fala galera! E hoje Tô aqui pra fazer uma Gameplay Daquele jogo que eu fiz um vídeo Explicando como é que se faz pra jogar ele No celular. Então bora começar Aqui. Primeiro eu vou fazer Cadê? Aqui Aí Pronto Vamos entrar E começa Vai demorar um pouquinho Mas é Normal Tudo bem, vamos lá E entrando Um Três Dois Um Boa E tá pelo Afterlife E começando aqui com o Sonic Deixa eu fazer a tradução aqui Aperto Start Para sair Para sair do tutorial Olá Bem-vindo É um pequeno Tutorial Para você aprender Como se jogar com Sonic E acho Boa Tem o Spin Dash E o Super Build Agora Opa Drop Dash É esse daqui É tipo um dash aéreo E esse daqui é o Drop Super Sonic O ruim é que eu não tô com as esmeraldas Do caos Mas se eu tivesse Dá pra eu mostrar agora E essa O que é que é isso Aqui Ah O Ash O Ash Ele tem o Pulo duplo Desce pra baixo Desce o Super Build Como o Sonic Já o Drop Attack E o Mega Ash Que é o nível super Igual o Super Sonic Eita Tá frio Ai Fica aqui em cima Aí Vamos lá Continuar ali em frente Double Jump Com B Legal Vou ser bem Última aula Ah e o Wall Jump Também Ó Virei o Mega Man Pegue o Sonic E use O Super Build Para correr Na superfície da água Ok Aqui Caraca Que doido Pegue o Ash E use O Spin Dash Para esquiar Pela Superfície da água Ok Na verdade Ele dá o picante Né Aí Agora aqui É a fase aquática Use o O pulo duplo Para nadar Que doido Mano Se a gente De aprender Isso também Porque o O cara Não sabe nada Aqui com certeza O Wall Jump Corra rápido É Também Para Corra rápido Para correr Na Na parede Use Use cima E baixo Para se mover Aperte para trás Para sair Da Na parede Ok Então Eita Peu Uhul Que doido Ai Caraca Ai Boa E Vai Vai Também Eu saí de uma Doce Que não leva Celeste E sim Tem Não leva Celeste Ó Na Jirtbox Você precisa Você Bota Quatro Um Dois Seis Ó Esse som aqui É porque eu tenho Todas as emeraldas Só pra Não Não ter que Demorar muito Porque eu não sou Muito de ir No Special Stage Mas Vamos lá Na primeira fase Grass Garden Que eu só não sei O que é Grass Garden Ó Já sei Já vi um Muito lindo E o negócio Até Pegar Ficotão É isso Do que Transformar Nisso No Super Ficotão E Apertando E fazendo Isso De novo Você Volta ao Normal Achei Achei Bem legal Essa mecânica Mas Você Nasceu Meio Dormindo Apertando Apertando Agora, iiiiihá! Aê! E terminaremos a fase em quantos segundos até. Na verdade em... cinquenta... ou mais segundos. Ai! Caraca! Tô fazendo um negócio aqui... A qualidade ficou melhor. E parece a mesma coisa aqui. Então tá. É só pra... deixar a qualidade melhor. Olha! Até ficou mais bonito até. Tchau! 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 Opa Ah, trocamos Para o acho Vai ficar mais fácil de subir agora Aí ele está quase Caraca 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 So zasto aqui Caraca E oi ou oi é Aí boa uh oi vei e br legen Melhor eu nem gostar no story nisso daqui, porque senão uma hora eu vou precisar e não vai ter. Tá bem, deixa eu tirar a caixinha de trocar pro sonho aqui, velho. Se eu... E eu mostrar pra vocês um negócio bem legal. Mas... Voltei. Era só um negócio aqui, mas... Tá tudo bem. Eita, pô. Volta aqui. Eita. Uou. Ah, não, véi. Aí. Bora apenas completar a grass garden. E grass garden a três. Boa. O negócio é quando a gente dá o drop até aqui, bate alguma coisa. Se mais... Quando mais segurar, mais alto vai pro outro. Isso é até que ótimo. Eita, pra eu... Tem três, tem três, tem três altos. Tem três, tem três altos. Não, viu? 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 Tem mais altos. Viu? Tem mais altos. Eu não, vou ver. Agora vou ver. Vei. Ou... Eita, tem mais altos. Eita, tem mais altos. Eita, tem mais altos. E aí? Não, essa é o Leo. Aqui. Úrso. E isso. E aí? E aí? E aí? O mais alto do que a lua? E aí? Ixi! Não esqueço dessa parte que ele tem low jump. Acho o The Bad Game. Um texugo ed Entendeu? Eu sei que essa piada Não foi bem sem graça Sabe? Mas tudo bem É que Pra que passar isso daqui Sendo que tem um super build Tipo E ban Olha aí, bem rapidinho Tá saindo Vamos Tô sentindo que tamo perto Opa Vai ser bem fácil Ó Eu dei em pausa aqui Deixa eu ver aqui Se eu Deixa eu ver o negócio Pronto Era rapidinho Ó, bora Merda Ai, se esse que eu comebi Do Do Ai, caramba E três Boa Completamos Essa Esse ato Boa Cadê? Quantos pontos? Doze mil e setecentos Eita Eita Que bugou aqui Bugou demais A vida Oxi Aqui, ó Bugou demais A vida, mano Ele vai automático Você vê aqui Chegando na piranha De pênis Coloca uma coisa ali Eita Eita Que bugou demais Olha Tem como usar o Tudo Na parede Até aquele barzinho Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Acho que deu um recalque Um negócio Tá brigado, mano E a gente fez isso tudo só pra ver Na parte de baixo Olha, tem um negócio ali, ó Tem mais coisa Olha, sabia, sabia Aí, volta, volta, volta Isso Agora eu vou trocar pro Sonic agora Ok Já faz dois atos que ele não aparece Quase Quase O pulo duplo dele É muito preciso aqui Foi ali Oxi Galera Vou ter que dar uma paradinha aqui Porque Já tá meio Tá rolando muita coisa aqui Tá com problema Mas Daqui a pouco A gente vai voltar Eu vou voltar lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.